Católicos fundamentalistas protestam contra a peça Picnic Gógota por considerarem uma blasfêmia. A encenação mostra a vida de Cristo através da sociedade de consumo contemporânea. Grupos a favor da liberdade se reuniram para apoiar a exibição. Estamos diante de duas manifestações muito grandes, chamadas pela Associação Civitas, que se mobilizou em toda a França por causa da peça. O que mostramos hoje é a estreia na França da peça Picnic Gógota, de Rodrigo Garcia. É um trabalho que nunca foi visto antes. Estamos, é claro, apavorados com a situação, mas devemos enfrentá-la mesmo assim. Se aqueles que estão aqui são tão valentes como dizem, então devem fazer exatamente o mesmo com Maomé, os judeus ou até mesmo com Sarkozy. É a democracia secular que está financiando a apresentação. A peça infringe a liberdade de culto. A proibição da peça, pedida por grupos católicos, foi rejeitada pelas autoridades regionais em Toulouse.